Vem, não faz assim É tão difícil ter que ver o nosso fim Nosso amor desmoronar Vai ser tarde pra juntar Pra juntar Diz onde eu errei Mas não esquece quantas vezes acertei Se você me torturar Também vai se machucar Não vê que o meu corpo precisa do seu Não vê, não vá Sem teu cheiro, tua pele, teu beijo molhado de amor Não vê que não temos pra onde correr Não vê, vem cá Não há nada no mundo que apague o nosso calor Não vê que o meu corpo precisa do seu Não vê, não vá Sem teu cheiro, tua pele, teu beijo molhado de amor Não vê que não temos pra onde correr Não vê, vem cá Não há nada no mundo que apague o nosso calor Vem, não faz assim É tão difícil ter que ver o nosso fim Nosso amor Tchau Tchau